Hoje o secretário estadual da saúde fez um apelo aos paranaenses. O Beto Preto pediu para que os filhos não viajem para ver as mães por medida de segurança. Quem puder não viajar, quem puder não colocar seus familiares em risco, nesse momento, tenho certeza, estará cumprindo uma importante missão, um importante papel. As mães vão entender, porque a vida e a presença delas é mais importante do que apenas uma visita num final de semana. Nós precisamos dos idosos cuidados, com saúde, podendo estar dentro da nossa convivência.